Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Fábio Suinaga. Obrigada pela presença, Fábio. Obrigado pelo convite e da oportunidade de estarmos expondo o nosso trabalho aqui. Hoje vamos conversar sobre o melhoramento genético da alface. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Muito popular, a alface é uma hortaliça bastante consumida, principalmente nas saladas. E os benefícios para a saúde são inúmeros. Pensando em melhorar ainda mais a produtividade e aumentar a variedade para o setor produtivo e consumidores, a pesquisa tem investido forte no melhoramento genético da hortaliça. Fábio, então antes de falarmos sobre a pesquisa em si, vamos saber algumas curiosidades da alface. Quais os tipos que nós temos hoje? Basicamente, Juliana, nós temos a preferência do mercado consumidor, que é a alface do tipo crespa. Em segunda colocação, nós temos a alface americana, aquela que forma a cabeça, que lembra um repolho. Nós temos também uma alface que era consumida na década de 60 e 70, que é a alface lisa. E aí nós temos dificuldade em encontrar os outros tipos, mas nós conseguimos encontrá-los de qualquer forma. Que seria alface romana, alface frisí, alface baby, alguns outros tipos especiais. Essa preferência pela crespa é aqui no Brasil ou em todos os outros lugares também? Isso é interessante, é quase como um fenômeno brasileiro. Se você pensar em países que eles são muito consumidores ou produtores de alface, tais como Estados Unidos e os países europeus, eles têm preferência, no caso dos Estados Unidos, pelos tipos de alface americana, que eles chamam de crisp head. Eles também preferem ou têm, eles valorizam bastante a alface romana. Na Europa, eles também valorizam um tipo de alface americana também, com aquela crocância. Há uma alface lisa que forma a cabeça, que seriam uns materiais bem antigos de alface que foram cultivados no Brasil. E também um pouco de alface romana. Qual é a diferença entre elas? A diferença está principalmente no gosto? Olha, Juliana, existem diferenças no gosto, no sabor que cada um dos tipos eles têm, mas principalmente na aparência. Eu vou explicar isso melhor. Por exemplo, a alface americana, ela forma uma cabeça, que ela lembra um repolho. Então, tanto o professor Filgueira, ele comentava que é uma alface do tipo repolhuda. A alface lisa, ela tem como se fosse um pouco de, uma certa oleosidade na superfície das folhas. E ela pode ou não formar essa estrutura na forma de cabeça. Essa estrutura oval, por exemplo. Por outro lado, a alface crespa, se você olhar nas bordas das folhas, você consegue ver umas ondulações. E isso é por conta dessas ondulações que surge o nome alface crespa. Mas essas alfaces crespas, elas não formam cabeça. É importante a gente falar isso. Elas são de folhas soltas. E qual é a origem, então, da alface? Olha, Juliana, a teoria mais aceita da origem da alface é com relação à região do Mediterrâneo. Caracterizado, principalmente, por climas a menos. E como se deu a domesticação da alface? A história de domesticação da alface, ela é muito interessante. E ela é antiga. Só que, inicialmente, aqueles povos mais primitivos, eles utilizavam alface não para se alimentar das folhas. Mas sim para colher as sementes, os grãos. E dessas sementes, extraíam o óleo, e esse óleo que ele possui propriedades medicinais e propriedades culinárias. Depois de um tempo, eles observaram que aquelas folhas, elas poderiam ser utilizadas na alimentação animal. E daí, assim, o fizeram. E só posteriormente, é que eles começaram, eu digo, a espécie humana começou a se alimentar das folhas da alface, como a gente faz hoje em dia. Sim. E hoje é uma hortaliça, uma das hortaliças mais consumidas, alface? Sim. No ponto de vista de hortaliças folhosas, ela é, de certo, a mais consumida. Não podemos esquecer também da rúcula, do agrião e da couve de folha, mas alface certamente possui um mercado consumidor muito mais abrangente do que essas outras espécies. Isso se deve a algum motivo específico? O consumidor compra pela aparência. Sim. Ok? Entendeu? Então, se você tem uma planta que ela não está murcha, que ela está com uma coloração verde intensa, com um brilho interessante, essa é a principal forma de você escolher. Obviamente que existem regiões do país que você não consegue ter plantas muito atrativas. Você tem manchas foliares e a existência dessas manchas ou aspectos amarelados nas folhas fazem com que o consumidor não prefira essas plantas na hora da sua escolha. Ela não vai causar um problema de saúde para você, Juliana. Mas o que acontece? A alface, eu gosto de falar para as pessoas que trabalham comigo, é que ela é um produto cosmético. Nós a compramos pela aparência. E se a aparência dela é ruim, seja ela pelas folhas estarem murchas, amareladas ou com manchas amarronzadas, nós não vamos escolher. Isso não necessariamente gera um malefício à sua saúde, mas sim a recusa pelo consumidor. E quais são os benefícios nutricionais da alface? Olha, a alface, ela é rica em fibras e algumas vitaminas, principalmente as vitaminas A, B e C. Obviamente que o teor de vitamina C não é comparável a um fruto de acerola. Mas ela tem predominância nessas vitaminas. E a melhor forma de consumir alface, então, seria na forma crua, em saladas mesmo, ou teriam outras formas de consumi-la? Olha, Juliana, fora do país, principalmente na China, existem consumidores que utilizam caule de um tipo especial de alface. Que daí seria uma alface do tipo aspargo, que eles chamam. Aqui no Brasil, bem como nos países da Europa, nos Estados Unidos, nós a utilizamos principalmente na forma de saladas cruas. Daria para utilizar em forma de suco, por exemplo? Sim, sim. Existem pessoas que bebem esse suco de alface. Eu, particularmente, nunca experimentei. Mas eu já ouvi relatos de pessoas que fazem suco de alface acrescido de laranja, de alguns outros ingredientes. Mas em termos nutricionais, a absorção desses nutrientes se daria da mesma forma? Do ponto de vista de preservação desses nutrientes, as formas cruas, elas são sempre mais, elas conservam mais esses nutrientes do que as formas refogadas ou cozidas, propriamente ditas. E é verdade que a alface, ela acalma? Acalma. É verdade que cada pessoa, ela tem o seu limiar de sensibilidade a esse calmante. Se você tem muita sensibilidade e comer um prato de salada de alface, você vai se sentir sono. Eu, por exemplo, a minha sensibilidade é nula. Então, eu posso comer muita alface e eu não vou sentir sono. Mas existem também receitas que falam que a parte terminal do caule, principalmente entre a raiz e a parte aérea, é onde se concentram as substâncias sedativas. E de lá a gente pode fazer uma infusão e tomar essa infusão que, certamente, você vai ter os seus efeitos calmantes pronunciados. Então, seria em forma de chá, por exemplo? Na forma de chá. E a alface teria outros usos também? Sim. Existem usos bem curiosos da alface. Um, eu já falei, que seria a extração de óleo comestível das sementes de algumas espécies silvestres de alface. Sim. Existe também a confecção de cigarros sem nicotina, proveniente de uma espécie silvestre de alface também. Existe um outro uso que os europeus faziam no século XIX, início do século XX, que era colher as raízes de uma espécie silvestre de alface, secá-las, torrá-las e moerem. E de lá eles faziam uma infusão e substituição ao café. Eu não sei com relação ao princípio estimulante, mas, enfim, eles utilizavam isso em substituição ao café. Ok, então, Fábio. No próximo bloco, a gente vai focar, então, na questão da pesquisa. Ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Fábio Suinaga. Fábio, o melhoramento genético, então, ele é o foco da pesquisa com a alface na Embrapa? Sim. Um importante componente da pesquisa com essa hortaliça dentro da Embrapa é o programa de melhoramento genético da alface. Existem projetos dentro do portfólio da Embrapa que lidam com sistemas de produção diferentes dessa hortaliça. Do ponto de vista hidropônico, ajustes em alguns pacotes tecnológicos, mas o projeto mais centrado, certamente, que é o de melhoramento de alface. E qual é o objetivo, então, do melhoramento genético com a alface? Juliana, o principal objetivo do programa de melhoramento de alface é lançar variedades ou obter variedades que elas possuam tolerância a estresses abióticos, ou seja, estresses ambientais, e também resistência às principais doenças que ocorrem no nosso país. Hoje, quais são as principais doenças? Nas regiões mais frias, nós temos o míldio, provocado por um fungo, e algumas regiões de clima ameno, com uma temperatura um pouco mais elevada, porém com uma umidade no solo maior, nós temos a fusariose e uma série de podridões. Uma podridão por esclerotínia, nós temos também doenças causadas por vírus, que também causam uma série de transtornos para a cultura da alface no Brasil. E nós já temos, então, cultivares tolerantes a esses tipos de doenças? Com relação às doenças, a Embrapa, ela obteve duas cultivares de alface, tá? E elas possuem resistência à fusariose e tolerância a uma virose provocada por LMV. Quanto tempo, né, que está em andamento o programa de melhoramento genético? Na verdade, Juliana, como a Embrapa, ela ficou um tempo sem ter o seu próprio programa de melhoramento dessa espécie, nós tivemos que acelerar o processo, nós utilizamos de metodologias dentro do melhoramento genético para acelerar esse processo e chegar à obtenção de variedades de forma mais rápida. Nós conseguimos isso com quatro anos e meio. Só que daqui para frente nós não vamos adotar essa metodologia de aceleração. Na verdade, a gente quer diversificar o nosso programa, o nosso portfólio de cultivares, mas de forma a equalizar os esforços com relação aos outros tipos de alface também. Então, quatro anos e meio é um tempo considerado curto para pesquisa, né? É um tempo considerado curto. Obviamente que nós já tínhamos uma população pronta dessa, uma população base, que geraram essas cultivares, mas de qualquer forma, o avanço de geração, ele foi muito rápido, porque a espécie permitia isso. Só que, obviamente, agora que nós conseguimos obter essas variedades, nós queremos fazer uma equalização com relação aos tipos. E por conta disso, e por conta da estrutura que nós temos, então nós vamos diminuir a velocidade do segmento crespa, para que os outros segmentos, eles consigam chegarem junto ao segmento crespa, e assim a gente tenha uma oferta ampla de todos os tipos de alface. Então, nessa primeira fase do programa, o foco foi com a alface tipo crespa. Exatamente. E por que nós focamos em alface crespa? Porque ela detém em torno de 60% do mercado de alface no Brasil. Então, obviamente que esse foi o nosso foco, em termos de tipos varietais. Nós tínhamos também outros orientadores, que seriam as resistências às doenças, e a tolerância ao florescimento precoce promovido pelas altas temperaturas. E nós já temos variedades resistentes também a altas temperaturas? Sim. Esse é um caso interessante, Juliana, das variedades que nós lançamos, que a Embrapa lançou, na verdade. Nós temos a BRS Mediterrânea, em que ela tem um vigor vegetativo muito grande. Então, ela não é tolerante ao calor. Mas como ela cresce muito rápido, acaba que ela escapa da fase crítica do estresse por conta do calor. Nós temos, por outro lado, a BRS Leila, que ela tem a tolerância clássica ao calor. O que a gente entende por tolerância clássica ao calor? É o retardamento no florescimento das plantas. Isso é clássico para a gente. Só que, na verdade, a gente trabalha com dois polares, por exemplo. Que seria a parte de crescimento vegetativo muito rápido, para que ela escape desse estresse. E o outro é a tolerância clássica. Que é o tempo para o florescimento ser longo. E em termos nutricionais, nós temos alguma variedade com algum tipo de... algum teor nutricional maior do que uma outra cultivar? Não. Os teores de vitaminas, eles estão dentro da média das variedades que nós possuímos no mercado. Não existe nada em especial e nada que seja focado nesse momento para isso. Mas existe um movimento e um trabalho nesse sentido? Sim. O que acontece, ô Juliano? Os pilares de um programa de melhoramento é você caracterizar bem os seus pais. Então, eu vejo, por exemplo, que eu tenho pais que eles são resistentes a fusariose, por exemplo. Eles vão ser envolvidos para a formação de uma população resistente a essa doença. Eu tenho, por exemplo, genótipos com teor de vitamina A mais elevado que a média nacional. Óbvio. Se eu tiver interesse nesse objetivo específico do programa, nós vamos envolver esses genitores na confecção de uma população base para a formação de futuras cultivares. Então, na prática, Fábio, como é que é feito esse melhoramento genético da alface em laboratório? Como é que é feito esse trabalho? Essa é uma questão clássica por conta dos espectadores. O que acontece? Falando de forma bem popular, na verdade, o melhorista é um intermediário. Ele deve conhecer bem os seus pais e aí sim fazer a união deles para que a partir deles ele consiga selecionar futuras cultivares, no caso de alface. E qual é a melhor época do ano de se cultivar alface? Nós temos a melhor época, que seria a época do frio, que coincide com a estação seca. Mas nós temos uma realidade, que é uma demanda de 365 dias de alface fresca na mesa do consumidor. Então, existem uma série de sistemas de produção adaptados para cultivo, por exemplo, em chuva intensa. Existe também a produção em cultivos protegidos para escapar da chuva. Mas, por exemplo, se você me perguntar qual é a melhor época, certamente que é a época de temperaturas mais amenas e de um clima mais seco. E existem algumas boas práticas para garantir uma boa produtividade da hortaliça? Isso faz a gente refletir a respeito de duas situações. Se por um lado nós temos culturas como as commodities, soja, milho. O que que acontece? Nós visamos a produtividade em termos de peso por uma unidade diária. Quilos por hectare, toneladas por hectare, o que quer que seja. Em alface, a gente busca a manutenção daquela população. Traduzindo, tudo aquilo que nós transplantamos para o campo, nós devemos tomar o máximo de cuidado nos tratos culturais, para que se uma muda foi transplantada, essa planta foi colhida e entregue no mercado consumidor. Se você tem 50 mudas, o raciocínio é o mesmo. 50 plantas a serem colhidas. Então, na verdade, Juliana, você já tem a produtividade definida no momento que você transplanta. Se você seguir todas as boas práticas culturais, certamente que você tem a sua colheita definida. Em relação às doenças que você mencionou hoje, já existem variedades obtidas, mas que ainda não estão disponíveis. Então, que tipo de manejo e boas práticas que o produtor deve seguir também para evitar doenças? Ok. Juliana, a gente pode dividir a resposta à sua pergunta em dois momentos. Uma que seria as práticas propriamente ditas. Existem, por exemplo, técnicas culturais ou práticas culturais que a gente evita o aparecimento das doenças, ou convive com a doença, ou diminui o inóculo inicial, a pressão do patógeno. E existe uma segunda parte que é exatamente o foco dos programas de melhoramento, que seria a resistência genética a essas doenças. E é um dos objetivos do nosso programa de melhoramento. O que seria a hidroponia? Ela garante uma maior durabilidade à hortaliça? O que acontece? Primeiro, vamos desmistificar um pouco sobre a hidroponia. Nós recebemos, via nosso serviço de atendimento ao cliente, uma série de questionamentos. Será que eu posso plantar alface ou cultivar alface em água corrente? Não, gente. O que primeiro a gente tem que entender é que ali existe uma solução nutritiva. Não é a água da torneira ou a água de um manancial que está correndo ali e a planta sobrevive àquela situação. Não é isso. Você tem uma solução nutritiva. Com relação à maior conservação das plantas de alface provenientes de cultivos hidropônicos, nós temos o seguinte. Primeiro, geralmente esses plantios são realizados em estufas ou em ambientes protegidos. Isso faz com que a contaminação por patógenos seja um pouco menor. O ambiente é mais controlado. Nós temos também um outro efeito que eu achei muito interessante, Juliana. Nós colhemos as plantas com as raízes. E essas raízes, elas sintetizam e acabam liberando, vamos dizer assim, citocininas, que são hormônios vegetais que ajudam na conservação da alface. E é por isso que aquelas plantas que têm aquelas raízes íntegras, elas em média duram mais do que aquelas plantas sem raízes ou com raízes nuas. Geralmente na hidroponia é assim que se retira? Exatamente. Porque nós não fazemos isso no campo aberto, por exemplo. Porque dá um trabalho você retirar as plantas com raiz. E daí depois você exigiria uma outra etapa que seria a lavagem dessas raízes. Na hidroponia não, você tem aquelas raízes limpas. Talvez esteja aderido um pouquinho de substrato, mas você pode retirá-las do canal, do canal de cultivo, e colocá-las na embalagem comercial. Não existe uma necessidade de arrancar as raízes. E o consumidor, ele aceita bem isso e na verdade ele lucra por tabela, justamente por conta dessas citocininas. Ok. Então, infelizmente nosso tempo acabou, Fábio. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Eu agradeço a oportunidade. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto